E morte de cruz, por isso que Paulo enfatiza, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, vai ser exposto a vergonha, há 10 dias atrás eu ordei as 14 estações, e só era feito criança, vendo o sofrimento dele da reina da cruz, a memória voltou, 9 horas da manhã, da cruz, humilhado pelas pessoas, nem o dia já está crucificado, era eu, era você, mas já sumiu a nossa causa, porque a cruz não pedia mais nada, a não ser de santidade, perdeu os dias, e que tem impossível nos vencer, então ele vai, há um sós por essa, 3 horas da tarde, o julgamento está prestes a começar, mas acontece algo, ele nos morra, ele morre, quando ele morre, agora a cruz é cumprido, porque que acentemente eu falei isso, o contexto de cada férias nos diz, que quando a gente morre, por exemplo, se ele, qualquer um de nós, morrer, já que agora, vem a paz, que não poderá morte, por um meio do pecado, por isso, quando ele, pelo pecado, entrou o pecado, e pelo pecado, a morte, e a morte, passou a todos, porque é pelo pecado, então, esta acusação, está composta, no inferno, a morte, e o pecado, e do outro lado, nós, regras, professos, os juízes, o supremo, com o livre, o selado, e o uniformado, que do lado, ele morre, quando ele morre, diz o contexto de cada férias, e chamamos-se de após, que é o processo, depois da morte, vem em 5 fases, que é o 63, a primeira fase, se eu morrer aqui agora, vem a percomposição, ela para, a minha corrente está na minha, para, no coado, aí se eu corro, o corpo frio, vai embalhecer, ela tem que ser, após horas, para deixar o meu corpo ocupado, quando ela termina, entra a púntria passada, a púntria passada, vem todo o alto domínio, instrutivo, ela tem, entre 12, a 24 horas, para terminar, quando ela apodrece, o nosso organismo, então, vem a colonização, a fase, que o corpo da bola, e o incêndo vem, a plena força, o mal cheiro ainda, e o bom perconecido, agora, três horas da tarde, o advogado já desbloque, parecia que nós estávamos perdido, 4 horas, era uma hora decomposição, ele vai levantar a cruz, 2 horas, o espaço, ele vai levantar a cruz, 3 horas, o espaço, ele está no topo, quando o ponto veio a topo, a morte chega, a morte traz, vem olhar, capitado desceu, porque já se passaram 3 horas, o corpo está frio, o corpo está parado, e o sangue mora, o cavalo está ansurando, depois já, e a esquerda constrói, o braço normal, da decomposição, da força, e na água, e na santa a decomposição, e de decomposição, vem até aqui, e aconteceu isso, o quadro dele não acende, 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 até depois eu pude, 1 Pedro, capítulo dois, Eu subi, meu Deus, até com posição negra, eu coloquei, eu coloquei e tudo tem pra lá, porque não? Chega, cai, 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 cai. Ela espera mais 12 horas. Três horas da tarde do segundo dia, a decomposição não é outra, a putrefação não é outra, não vem com os caras, o corpo dele não atrai os tiros, não atrai as lágrimas, a morte grita para a putrefação, e o que está acontecendo? A putrefação ali, veja a decomposição do pecado, porque só ele trouxe que eles entram em brilho, passam as duas horas, acordam os nossos irmãos aí, que é a chegada do Senhor, três horas da tarde do mundo desceu aí, aí na hora do mês, aí eu moro em chão, pecar, pecar, só você pra dizer, ninguém chora por mim, que a gente tá na testa, porque você não é, vem aí, o pecado que eu falo, não posso estar, porque é prefeito só porque eu fiz tudo, meio tudo, eu tentei, mas quem tá, ele pecou, ele é chão, ele é puro, ele é chão, ele é puro, ele é chão, ele é puro, ele é chão, ele é chão, ele é chão, ele é chão. Ele é chão, ele é chão, ele é chão, ele é chão.